WhatsApp 991 11 14 43 Eu quero acelerar aqui, Jarão, que é muita mensagem, tá chegando pros pais Boa tarde, Nico, não posso deixar de amenajar meu pai Um grande homem, exemplo de humildade e honestidade Já ele aí, ó, dizer que tem muito orgulho dele Ele é meu ídolo, senhor Eule Miranda, te amo demais, pai A Carla e as meninas, todo mundo te ama, seu Eule Um super abraço pro melhor pai do mundo, Eu, obrigado Não, é o Horizontino Sabino, é o bairro Nova Vila Bretas Quem é que mandou? O Arley, o corredor, nosso produtor Beijão pro seu pai, o Arley Boa tarde, Nico e equipe do BG Maior audiência do Leste Mineiro Venham através desse fantástico jornal É fantástico ou é balanço geral? Fantástico jornal, parabenizar meu marido Gilman Que completa mais um ano de vida Você é uma pessoa especial, um pai incrível E um amigo querido por todos Parabéns, não por ser seu aniversário Mas por ser quem você é Feliz aniversário, feliz vida Noris Obrigado aí pela maior audiência do Leste de Minas Boa tarde, Nico Minha prima Ana Augusta Como vai você? Tô bem? Quero desejar a todos os pais um feliz dia dos pais Principalmente meu pai Um grande homem, grande pai, grande provedor Grande tio, grande botafoguense Lá do Santa Helena, fenômeno Que tem a risada mais linda do mundo É, aposentado DR Tio Miranda Esse é bom Próxima Melhor pai do mundo Eu, obrigado Primeiro ano do dia dos pais Ah, ele tá todo ali José Emanuel Aí sim, hein? Tamo junto Próxima Boa tarde, Nico Quero desejar um feliz dia dos pais Pra todos os papais queridos Em especial Ao meu paizão E a você Obrigado Um abraço especial Hoje tem dancinha Hoje tem dancinha do dia dos pais É, né? Tá achando que Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô bem Graças a Deus Está aproximando o dia dos pais E passando pra homenagear todos os pais Principalmente ao meu pai O melhor pai do mundo Toda hora eu acho que sou eu Inclusive Sou filha única Oh Manda um abraço pro meu pai Seu Zé Olha o seu Zé A vida ruim dele lá na praia Hein? Olha o óculos Tá achando o quê? Moro no Vila do Sol Deus abençoe sempre você E um ótimo final de semana pra todos nós Com muitos presentes pra nossos pais É isso que importa Vai pedir pra eu ler rápido? Boa tarde, Nico Quero homenagear o meu pai É o primeiro ano dele como avô Aí sim, hein? Seu José Roberto e família Eu já vou passar o segundo dia dos pais como avô Aqui cê deixa, rapaz Boa tarde, Nico Primeiramente, feliz dia dos pais A todos os papais Obrigado Neste dia dos pais Quero agradecer a Deus Pela vida do meu pai Expedito Que é meu exemplo de vida E também ao meu esposo É Crisio Que há um mês Vem desempenhando Um excelente papel de pai A ele aí, ó Aqui tá o pai O avô E o pai É Os dois são pais Oi, Nico Boa tarde Sou a Giovana do Bairro Tiradentes Estou passando aqui Pra desejar um feliz dia dos pais Para o melhor pai do mundo Obrigado Ah, não O pai dela Meu pai Ele se chama Ronaldo Amo ele demais Na foto são minhas irmãs Meus sobrinhos E minha mãe Todo mundo homenageando O melhor pai do mundo Aí sim, hein? Boa tarde, Nico Baird Quero homenagear o meu pai Vantuir o Prado Que hoje se encontra na glória É Um dia também eu vou pra lá Se Deus quiser É Se os pecados Não me segurar aqui embaixo, né? Lamonir Vou me afundar lá pro trem Que pega fogo É, ué Pega pra você ver Um pai, um esposo, amigo Uma pessoa humilde Um ser humano admirável Muitas saudades Gratidão por ter o senhor como pai Te amamos, família Prado Meu pai também Está em memória Seu José Faustino de Moura Apelido homem era Zé Crente, hein? Boa tarde, Nico Manda um abraço Pra nosso papai Tome Rodrigues O Tommy é fera Aí é batera, hein? Baterista bruto Meu amigo Amamos muito ele Talita e Ágata Feliz dia dos pais pra ele Feliz dia dos pais Pra você, Tommy Um beijo no seu coração Você sabe que eu te amo, né? Tamo junto Próxima Boa tarde, Nico Não posso deixar de homenagear meu pai Um grande homem Exemplo de humidade e honestidade Dizer que tenho muito orgulho dele Ele é meu ídolo Eu já falei do senhor Eu, o Emirante De novo, ô Valber A edição me apertando aqui Por causa do horário Próxima Daqui a pouquinho tem mais A edição tá aqui me estrangulando Tem muita mensagem Disse que chegou quase mil mensagens Chegaram quase mil mensagens, ô Monique Ué, eu tenho culpa de ter audiência? Vocês mandam chamar? Sim